O presidente moçambicano recebeu hoje o título de Champion dos Big Five ou Campeão dos Grandes Cinco pela defesa e reintrodução dos cinco maiores mamíferos terrestres no país após colocar colares de monitorização num casal de leões. O macho foi batizado pelo nome Master of Peace. A fêmea ficou, já que o marido, o apelido é Paz, ela é Madame Peace. E vão ter crias. A Gorongós é hoje o Parque de Paz de Moçambique. O local foi afetado pela guerra, mas a 1 de agosto de 2019 foi assinado o Acordo de Cessação Definitiva das Hostilidades Militares entre o governo e a resistência nacional moçambicana, o RENAMO. Hoje, o Parque da Gorongosa é tido como um exemplo de conservação ambiental em todo o mundo. As doações angariadas pelo norte-americano Greg Carr permitiram criar todo um ecossistema sustentável que só favorece a economia regional. Gosto muito do Parque Nacional da Gorongosa. Em minha opinião, é o melhor parque de todo o mundo. Por que temos biodiversidade, beleza. O nosso projeto tem dois objetivos. Conservação da natureza e também desenvolvimento humano por as comunidades do circuito do Parque. Nós somos muito orgulhosos de ter muitos donos. Muitos países, incluindo o governo de Portugal, apoia-nos. Outros países europeus, os Estados Unidos, o governo de Canada, apoia-nos. Algumas fundações. Eu investo provavelmente 5 ou 6 milhões de dólares por ano. Mas temos outros donos que são muito generosos. E o que é importante, é que é um equipe. A Gorongosa foi o primeiro parque nacional de Portugal em 1960, na época colonial, dilacerado entre 77 e 92 pela Guerra Civil que se seguiu à independência de Moçambique. A Gorongosa foi o primeiro parque nacional de Portugal.